E aí, meus amigos da cultura, fazer mais uma resenha hoje, sempre eu falo, né, homenagens a gente tem que fazer em vida, e hoje eu vou homenagear uma das pessoas aqui da cidade, que tem uma história linda demais, como a gente tá fazendo aí sobre os rodeios também, e é o nosso amigo, é uma lenda viva, é o nosso amigo Chico do Custódio. E aí, Sochi, como é que o senhor tá? Graças a Deus. É um prazer ter o senhor aqui em casa. Pra mim também. Aqui no estúdio. É muito feliz de te conhecer. É uma honra pra nós, que o senhor é uma lenda viva aqui da cidade. É, a gente luta pro melhor, né? É uma história muito bonita. O senhor é nascido aqui em Miguelópolis mesmo? Sou natural, sou natural de São Benedito. De São Benedito, aqui, perto, hein? Viveu a infância tudo aqui em Miguelópolis? Tudo. Foi difícil naquela época? Como é que era? Antigamente as coisas eram mais difíceis, né? Era mais difícil? Era mais difícil. Mas a gente sempre veio lutando pra melhor, né? E o senhor sempre mexeu com boi, com vaca, com roça, como é que era na infância? O mais era agricultura. Era agricultura? É. Como é que chamava o pai do senhor mesmo? Custódio. O senhor era conhecido como Chico do Custódio, né? Do Custódio. Que era o pai do senhor. É. E ele já era um fazendeiro também ou não? Não, cito antes. É? É. O senhor começou quando com a agricultura aqui? Eu vim pra Miguelópolis, eu morava na roça. Na roça. Vim pra Miguelópolis em 1970. 70? É. E lá o senhor já começou ali? É, eu já tinha, já vinha tocando algum pedacinho, né? E daí aqui, o senhor prosperou mais aqui? Tinha uma ajuda boa do doutor Mata, do cumpadre do filho, da Ardanela. Me ajudou muito. Me ajudou muito na época. Então, daí o senhor é casado, né? Há muito tempo. Como é que chama a esposa do senhor? Benedita. Benedita. E o senhor tem dois filhos? Duas filhas, né? Duas filhas. E a paixão do senhor no rodeio? Começou quando? Uai, nós estávamos aqui em Miguelópolis, apareceu uma pessoa aqui chamada Goiaquinha. João Goiaca? João Goiaca. O João Goiaca, ele se fala que até que foi o primeiro locutor aqui de Miguelópolis, né? Não, e ele que fez. Foi ele? Até o boy do sertão, meu amigo, nós conversando, ele fala que foi o primeiro também locutor que esteve aqui. Não, o locutor e a festa é ele que montou. É? É. Isso em 1982, 83, assim? Ou até antes disso? 83. 83, né? E isso já foi a primeira festa? Foi a primeira festa. E o senhor, porque o senhor tinha a tropa, Sete Ouro, né? Ali o senhor já montou a tropa ou não? Não, Sete Ouro vem bem depois. Vem bem depois. É. E o senhor já ajudou também naquela época dos pioneiros ali? Ou ali não tinha os pioneiros ainda? O pioneiro até, o nome pioneiro foi eu que criei. O senhor criou? Foi. Porque eles falam que os fundadores até dos pioneiros, eles falam que o Jarbas, né? O senhor, que é um dos primeiros, né? O Chico Custódio e mais um dos outros amigos ali da época, né? O senhor lembra quem que era a turma? Manoel Porqueiro, Guaidemar Estabre, Genésio Uria. Tudo dessa turma? Tudo dessa turma. Daí foi o primeiro rodeio já no campo? Já no campo. Nós começamos no campo. E ali foi uma festa muito boa, né? Muito boa. Eu fui dois anos presidente. É considerado uma das grandes festas daqui. É, até eu fiz uma entrevista com o Tião Palheiro, ele conta, até tem uma lenda que quando trouxeram o show da Roberta Miranda aqui, que foi um sucesso, hein? Foi eu que trouxe. É, foi um sucesso na época. Na época eu contratei a Roberta Miranda. E a tropa Sete Ouro, seu Chico, quando começou? Mais ou menos 1990, por aí. 90? É. E era uma tropa que o pessoal gostava muito, até eu vou pôr um pedaço ali, da mesa da amargura, alguma coisa que vocês fizeram lá no campo, aquela pionada. Era bom, né? Aquela turma boa, aquela pionada, tudo gente fina. Tudo amigo. Tudo amigo do senhor ali? É. E o senhor tinha um boi muito famoso, que era o Jogo Bruto, né? Jogo Bruto. O senhor que pegou ele deus e criou ele? É, criei a do senhor? Criei a minha. Criei na fazenda. E era uma boiada dura. Qual mais boiada ali? Um dia eu tinha 30 e tantos, né? É? Tinha jiboia, urso branco, azulão. E o senhor fazia muito rodeio da Sete Vorta, que é isso que fala? Sete Lagoas. Sete Lagoas, né? É, mas ali era apenas uma demonstração. Eu fiz em muitos lugares, né? Ah, é? É, eu te rodei mesmo. E ali também era legal, o povo tudo ia lá. Ali era uma diversão, né? O senhor, podemos falar que o Jogo Bruto foi o melhor boi que o senhor teve? É, um dos bons. Não, ele era mais famoso, mas tinha um talho de jiboia também, que pulava barbaridade, ursinho. Ursinho, ursinho eu lembro muito pouco. Ursinho eu desafiava o peão, riscava no chão assim, e falava, ele vai, tá demorando pra sair, uma hora que ele sair ele vai ser rápido, ele vai cair aqui nessa, cair dentro da bola. Fiz isso muito. Não, e tem o senhor um discurso falando nesse rodeio de 1994 no campo, é um rodeio com a tropa Sete Ouro, até tem um locutor que o senhor trazia, e o senhor fala mesmo, ó, hoje eu tô trazendo uma boiada aqui, não é pra peão ficar em cima dos meus boi, não. É, e era bom, né? E como é que chama aquele locutor mesmo? O João Fiuca? Como é que é? Fiuca Nova? Fiuca Nova. Fiuca Nova, era um locutor. Morreu, né? Morreu, né? Morreu. É, então. Eu tinha muitos locutores bons aqui também. O senhor lembra também do nosso amigo Boy do Sertão? Boy do Sertão trabalhou muito comigo, um dos primeiros. Um dos primeiros locutores aqui no Lopes, né? Muito amigo da gente. É. E o senhor, qual que foi o melhor peão que já passou ali na tropa Sete Ouro, que o senhor lembra assim? Carlão. Foi o Carlão? Carlão. Carlão é uma lenda, né, rapaz? Carlão era um peão pra rachar. O Carlão é considerado um dos melhores peões da região, né? Da região. Foi campeão pra tudo quanto é lugar aí. E ele foi campeão aqui também. A única vez que foi campeão algum peão aqui de Miguel Lopes foi ele, em 1993. É. Teve o Adriano também, o Adriano do Miro, que foi quinto lugar, mas campeão mesmo só o Carlão. Carlão. Pro senhor foi o melhor. Ele montou no Jogo Bruto também? Montou. Todo mundo queria montar. O Carlão não tinha boi pra ele. Uma vez ele... Nós estávamos fazendo uma final lá em Conceição, e eu tinha um sócio de Ipuan. E aí, o Carlão ficou nos cinco. Aí o Carlão falou pra mim, eu ia vir embora. Aí o Carlão mandou a irmã dele me chamar, que se eu fosse embora, ele não ia montar. Eles iam fazer rolo com ele. Um boi chamado Ranha Gato. Vixe. De Ipuan. Aí eu voltei, você sabe, não preciso falar, eu não tinha muito medo, nada, né? Eu sei. Aí eu subi em cima do Brito, fiquei lá, falei, pode montar. A hora que o Carlão montou, ajeitando, o Carlão falou pra mim assim, cuida dos invejosos que do boi, cuida aí, eu sou o Chico. Nossa. O boi deu uma fincada de ponta cabeça. E ele parou. Parou. No fim, ele batia esporte igual batendo em cavalo. O Carlão era prazeroso. O Carlão era prazeroso. Foi campeão esse dia também. O Carlão era prazeroso. O Carlão era prazeroso. Quem vai torcer pra ele, eu quero ver. Quem vai torcer pro menino de Miguel Lopes. Carlão sobreta, o disputa final do Rucamundo. Todo o Rucamundo, o Rucamundo e o Lio e a Sousa. O Lino e o Fórmigo, vai começar a disputa final. Disputa final dele é a novo Miguel Lopes. O menino de Miguel Lopes. O Rucamundo e o Coutinho é prazeroso. O Carlão, o Paulo. O Carlão, o Paulo. O Carlão, o Paulo. O Daniel, o Paulo. O Daniel foi campeão. O Daniel. e foi campeão foi nesse dia, Conceição tem um vídeo também, quando ele foi campeão o senhor chega e abraça ele também quando ele foi campeão, vocês eram muito amigos eu gostava dele e o senhor era amigo dessa turma toda? todo, tudo pessoal, a Tropa Sete Ouro era conhecida o Francisco Ferreira Neto, que é o nome do senhor é, a Sete Ouro era a Tropa Sete Ouro e o senhor também, além da Festa do Peão até tem vídeos e hoje a gente está tentando montar de novo os festivais aqui em Miguel Lopes nós até fizemos um primeiro evento, a gente vai fazer mais com a ajuda do, hoje que é o chefe dos pioneiros é o presidente, que é o doutor Sérgio e o senhor trabalhou muito ajudando os festivais da época também, patrocinei muito era, fazia parte do Corpo de Jurado isso, e tem um senhor falando do nosso amigo Teixeirinha que ele nos deixou falando, o dia que esse homem faltar não vai ter mais evento o senhor estava certo o senhor lembra muito daquele festival ali, daquela turma da época? Demais da Conda com o Padre Cid Dormarra a Tidói de Queiroz Paulista e Paulistano Paulista e Paulistano cantando nossa, foi um dos melhores duplas que teve em Miguel Lopes é, foi acredito que foi a melhor e o senhor sempre ajudou o Teixeirinha, o que o senhor pode falar do Teixeirinha para nós? ah, o Teixeirinha foi uma bandeira para nós aqui trazia as coisas a gente muitas vezes nego debochava dele e tudo porque às vezes ele pedia um agitório mas nego não entendia que aquilo era para poder trabalhar porque ele não tinha fins lucrativos não ele precisava de manter então muitas vezes é, o Teixeirinha pede e tudo mas gente como é que faz? então eu ajudei muito assim sempre estava ajudando ele meu sogro também que é a Tidói Ribeiro de Queiroz certo eu sempre olha, ele é que nem eu eu gosto mais de montar os eventos de trazer essa cultura de volta e a gente faz por amor porque é bom, né? com certeza e o que eu falo homenagens a gente faz em vida, né? o senhor é uma pessoa que merece homenagem muito obrigado o senhor é um cara que fez muito e o senhor também além de ter ajudado também nessa parte cultural aí do dos eventos dos festivais do rodeio o senhor também foi um grande vereador aqui em Miguel López por três vezes, né? três vezes é, eu fui duas vezes eleito depois eu fui é suprente e também trabalhei é, tem até um discurso o senhor fazendo na na campanha do Zé Roberto Urbano eu vou pôr até o pedacinho eu não tenho medo de nada não, viu gente? eu não tenho medo de nada não eu vou falar um pouco de casa popular porque tem vereador aí que não fez nada nos quatro anos e tá prometendo ter vereador agradeceu sem casa mas ele não sabe que você tem que ter mil e cem real pra adquirir uma casa você tem que ter mil e cem real pra adquirir uma casa você tem que ter um cadastro e também um emprego porque senão não vai ter casa popular pra você não e ele tá aí eu vou te dar uma casa isso é mentira gente o senhor Chico tinha uns discursos fortes, né? forte o senhor Chico de onde vinha essa inspiração de fazer esses discursos tão bonitos que o senhor fazia, né? o Flávio é uma coisa interessante às vezes eu nunca programei nada a hora que eu pegava no microfone nascia tudo nossa foi muito feliz nessas coisas não, e a gente ia às vezes pros comícios esperar o seu Chico falar porque era bom demais eu já escutei isso esperar o seu Chico falar porque era muito legal nossa e daí o senhor foi por três vezes então vereador aqui nós tem falado nós falamos dos rodeios, né? e hoje tem uma turma nova aí dos pioneiros o senhor já o senhor ainda tem paixão pro rodeio se precisar ir lá o senhor vai o senhor gosta? se me convidar eu vou o senhor vai? vou você é uma pessoa que merece um menino lá no meio que eu gosto muito dele o Elbas o Elbas sente boa demais hoje o presidente é o doutor Sérgio, né? você conhece ele? conheço, não é sim não tem tanta ligação mas é uma pessoa de bem eles tem feito um trabalho bonito até, né? porque tinha parado o rodeio hoje ele com o Edivaldo lá voltou os pioneiros, né? é e não pode parar, né? é uma cultura nossa é boa e a festa do peão tá no sangue, né? tá no sangue e o pessoal de Miguelópolis gosta gosto senhor Chico então, ó eu queria agradecer ao senhor por essa pequena resenha essa pequena entrevista que a gente fez espero que o senhor tenha gostado porque eu igual falo então, homenagem a gente faz em vida e que bom que o senhor tem vida aqui, viu? fiquei muito feliz em você me convidar eu gosto muito disso, assim eu acho o que a gente faz não pode passar não pode porque a gente lutou de coração eu gastei muito mais do que ganhei e não tenho um pingo de remorso de ter gastado eu vivi, eu gostava o senhor fazia por amor, né? fazia por amor só Chico, o senhor tá hoje com quantos anos já? 76 76, tá fortão, hein? tá bom? é, tô como é que tá a saúde, tá? média média a idade vai chegando vai perdendo um pouco as forças, né? eu tinha muita, né? nossa, sempre teve, né? tinha, eu tinha eu era um homem eu fui um homem muito decebido muito assim não tinha muito medo corajoso em tudo quanto é situação é assim corajoso que eu digo não é falar mais alto corajoso que eu digo é levantar quatro horas da manhã pra ir atrás de um negócio pra ir atrás de um trabalho porque tudo isso faz parte de coragem muita gente fala que o senhor ajudou muitas pessoas, né? o senhor é uma pessoa, por exemplo chegava uma pessoa na casa o senhor passando algum tipo de necessidade o senhor não pensava duas vezes de ajudar aquela pessoa quantas vezes eu deitei na cama amanheci em Ribeirão Preto levando as pessoas, né? levando gente até uma vez eu nós nos encontramos o senhor não vai lembrar disso lá em Franca eu tava lá e o senhor perguntou ao Sochi o senhor tá fazendo aqui eu vim trazer cinco pessoas aqui no hospital o senhor gostava, né? uma vez eu gosto muito de mim, Alexandre eu sou uma pessoa que eu gosto de mim eu tô muito feliz de você estar fazendo isso comigo porque eu gosto isso que você tá fazendo comigo é gratificante pra mim eu toda a vida fui uma pessoa que eu sempre eu lutei pelo melhor eu tava em Franca você já tá falando de Franca então eu vou contar uma história de Franca eu nunca falei isso pra ninguém eu tava num frio, rapaz lá na casa esperando gente no hospital que eu tinha levado pra consultar passou uma criança chorando chorando mas chorando mesmo e eu falei pra senhora assim, Franci o que que tá acontecendo? achei que ele queria um sagrado um brinquedinho, né? ela falou não, senhor ele tá chorando porque ele tá com muito frio eu fui ver uma brusa ali eu não dei conta de comprar falei, vai lá e pega a brusa e vem aqui pegar o dinheiro paguei pra não sei nem que cor que é a pessoa então a gente isso aí dá prazer na gente prazer e Deus com certeza tem uma é, a gente o que a gente faz o que eu fiz se eu tivesse não feito eu tinha 30% mais do que eu tenho hoje porque eu dei pros outros mas é uma coisa muito bonita não, mas não rependo hora nenhuma só fiz isso porque eu quis fazer e até hoje né, se a pessoa precisar eu tenho certeza ajudo ajudo e ajudo é a coisa mais bonita que tem né, ajudar as pessoas né ah, eu acho que é uma coisa assim eu fico bobo de certas pessoas falarem não trabalha não faz isso não faz aquilo às vezes não tem campo pra nada é né às vezes na cidade não tem aquele emprego que a pessoa procura não tem não tem jeito não tem jeito às vezes hoje também eu ensino se fartar não pega em lugar nenhum hoje trator hoje se você não tiver um um ensino um um estudo maior você não trabalha nem numa máquina hoje ah, pro senhor ter base até pra pessoa trabalhar na construção civil hoje tá difícil porque não tá tendo imagina na na agropecuária né então o senhor é uma pessoa que merece tá sempre aí junto muito obrigado o senhor ter feito essa resenha com a gente e espero que o senhor tenha gostado é o Chico marido da Benedita Benedita o pai da Regiane e da Renata né tudo amigo nosso tem o Leonardo que é o esposo dela também o Leonardo é um exemplo de pessoa cara, muita gente fina o senhor tem uma família muito bonita graças a Deus tem dois netos também aqui filho da Renata também que é um exemplo tudo gente boa tudo pessoa né o senhor merecia também uma homenagem nossa aí aqui é o Flávio Faria que eu tô sempre homenageando e trazendo essas pessoas que são baluartes aqui da cidade graças a Deus todos vocês merecem gente então ó quem lembra aí do nosso amigo Chico do Custódio comenta aí compartilha curte e vamos fazer bombar valeu um abraço a todos um abraço seu Chico obrigado um abraço pra você também